Fala futuro policial penal do estado de Goiás, sejam bem-vindos ao Vale Concurso, sou o professor Breno Fraga, policial penal do estado de Minas Gerais e trouxe para você aqui curso da Polícia Penal de Goiás, se você está procurando um curso onde você vai ter videoaulas atualizadas, material de apoio em PDF, questões, questões comentadas em vídeo e questões em PDF para você treinar os seus conhecimentos, uma linguagem simples, fácil, dinâmica, que vai te ensinar de fato a marcar o X no lugar correto, beleza? É aqui que você vai encontrar, é aqui no Vale Concurso, o que você está esperando? Vem estudar com a gente, aqui os nossos cursos são bem preparados, professores altamente capacitados, que como eu, são também concursados por vários órgãos, pelos estados, Minas Gerais, dentre outros. Então, vem comigo, vamos juntos nessa, rumo a essa mudança de vida, quer queira pela estabilidade, pela condição financeira ou porque você gosta, é um serviço que brilha os olhos, trabalhar com a segurança pública, o por de arma, seja o motivo que você venha, que você venha motivado, porque aqui vamos te mostrar o caminho das pedras, o caminho correto aí para você trilhar rumo a sua aprovação, rumo a sua mudança de vida, beleza? Então, estou te aguardando, qualquer dúvida, fique à vontade, nos chame através das nossas redes sociais aí, através do nosso WhatsApp, não deixe dúvidas, não fique com dúvidas para trás, vem comigo aqui que a gente vai conversando, beleza? Fique à vontade aqui na nossa página, o nosso curso está aqui e eu estou te aguardando. Bora começar a estudar? Bora começar rumo a nossa mudança de vida? Então, vem comigo, vem com o Vale Concurso, porque aqui vale a pena. Valeu, grande abraço!